Muitas pessoas conseguiram a fama por conta do rock'n'roll, seja por conta da sua grande habilidade com algum instrumento, seu talento nato pra compor ou com a voz extremamente absurda. E apesar de muitos terem alcunha até hoje de serem eternos, apenas um conseguiu o título de rei. E curiosamente, não era um cara que compunha, nem tocava muito bem, e também era uma voz muito boa, mas não era a melhor. Mas, era Elvis Presley, né? E antes da gente conhecer a história do Elvis, que tal comprar uma camiseta dele num precinho top, hein? Lá na Rock Tales você vai encontrar estampas do rei e várias outras personalidades do rock. E só com o cupom TURNERUP você tem 10% de desconto em todas as suas compras. Corre lá então pra aproveitar esse descontão antes de começar a assistir o vídeo. Elvis nasceu na cidade de Tupelo em 1935, lá no estado de Mississipi, nos Estados Unidos. Ele era filho de Vernon e Gladys, e apesar de muita gente não saber, Elvis na verdade era filho gêmeo. Acontece que seu irmão gêmeo, Jesse, nasceu morto. Quando o pequeno Elvis começou a frequentar a igreja Assembleia do Reino de Deus com seus pais, e lá teve suas maiores referências musicais. Desde muito criancinha, Elvis já mostrava uma grande aptidão pra música, cantando muito bem no coral da igreja onde ele frequentava. Muito influenciado pelo gospel e pelo blues, o Elvis começou a desenvolver seu próprio estilo, que era uma mistura muito forte desses dois gêneros musicais. Aos 18 anos de idade, ele resolveu dar um passo adiante. Ele já morava em Memphis, Tennessee, e entrou numa gravadora pra poder fazer um compacto pra dar de presente pra sua mãe. O produtor que tava lá, o Sam Phillips, ouviu aquele cara cantando, e percebeu que ali tinha um talento um pouco maior do que ele realmente imaginava. Ofereceu pra Elvis um contrato, e assim ele gravou seu primeiro single, That's Alright. A música foi lançada em 54, e foi muito bem nas paradas. Elvis começou a fazer um certo sucesso mais ao sul do país. Mais que sujeito único, misturando ali o blues, o gospel, até também um pouquinho de country, sujeito sedutor de cantar e dançar, o Elvis foi começando a conquistar cada vez mais multidões, e passou a ser conhecido no país inteiro. Em 56, ele assinou o contrato com a gravadora RCA, e lançou seu primeiro disco, Elvis Presley. O sucesso foi estrondoso, e tornou Elvis o maior artista do momento nos Estados Unidos. Cada música que ele lançava já virava hit, como por exemplo, Heartbreak Hotel, Hound Dog, enfim. Tudo que o cara lançava começou a fazer muito sucesso em solo americano, e também a extrapolar esse limite, as rádios do mundo inteiro começaram a tocar Elvis Presley. Com sua consolidação musical, Elvis começou a investir também em sua carreira no cinema. Ele lançou diversos filmes, incluindo Love Me Tender, que foi lançado em 56, um dos melhores recebidos pela crítica, e isso ajudou a consolidar o Elvis Presley como uma das figuras mais importantes da cultura pop americana. Porém, em 58, Elvis Presley foi convocado para fazer parte do exército americano. Ele ficou servindo por dois anos, e quando voltou à vida normal, sua popularidade tinha caído um pouco, e foi a partir daí que começaram os problemas, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal do rei. Bom, no começo dos anos 60, o rock já era o principal gênero musical daquela geração que estava surgindo, tanto nos Estados Unidos como no mundo inteiro. Isso fez com que vários artistas, e principalmente bandas, começassem a surgir. Algumas começaram a fazer realmente muito sucesso, o que levou ao movimento conhecido como a Invasão Britânica, onde grandes bandas formadas na Inglaterra foram para os Estados Unidos em busca de um maior sucesso comercial. Esse movimento começou em 64, com a visita dos Beatles em solo americano, mas levou grandes outras bandas também, como Rolling Stones, The Who, e até algumas outras que acabaram não virando tão grandes, como The Kinks e The Animals. A partir daí, Elvis começou a dividir o holofote com muito mais gente, e isso incomodou bastante o rei. Os críticos, inclusive, disseram que ele não se adaptou muito bem às mudanças da indústria musical, e começaram a pegar um pouco pesado com o cara, falando que ele estava ultrapassado, antiquado, enfim. Ele continuou na mídia, continuou lançando álbuns, continuou lotando shows, mas era claro que a sua popularidade tinha diminuído bastante, principalmente em relação aos jovens que surgiram ali naquele meio para o final de anos 60. Em 67, ele se casou com a Priscila, e juntos tiveram a filha Lisa Marie Presley, mas aquela vida cercada de fama, um monte de holofote em cima do rei, fez com que alguns problemas começassem a aparecer na sua saúde física e também mental. A vida pessoal de Elvis começou a desmoronar na década de 70. Em 73, ele passou por um processo longo e doloroso de divórcio da Priscila Presley, e um momento que deixou ele muito abatido, muito vulnerável para todos os problemas que iriam surgir a partir dali. O Elvis se tornou um grande usuário de drogas e vários outros medicamentos, principalmente, o que começou a afetar bastante a sua saúde. O seu peso aumentou consideravelmente, e toda aquela energia e vitalidade que ele tinha de um jovem astro de rock parece que tinham ido embora. Para manter sua relevância, ele topou fazer uma série de shows, longas turnês em Las Vegas, e praticamente foi lá que ele se concentrou durante a reta final de sua carreira. Ele só fazia shows em Las Vegas, mas assim, eram muitos shows, muitas noites seguidas, turnês muito extensas. Para manter tudo isso, era uma rotina muito insana, muito desgastante, a Elvis começou a aumentar ainda mais o uso de medicamentos, enfim. Sua saúde foi deteriorando, ele começou a desenvolver vários problemas de saúde, E aí então, infelizmente, no dia 16 de agosto de 77, o mundo recebeu a notícia que ninguém queria receber. Elvis Presley haver nos deixado, aos 42 anos de idade. A autópsia mostrou depois que o rei morreu por conta de uma arritmia cardíaca, muito provavelmente causada por conta dessa grande mistura de remédios que ele vinha tomando. Elvis Presley foi um ícone, uma estrela revolucionária no mundo do rock'n'roll e também da música. O seu estilo de se vestir no palco, a sua forma de cantar, o seu carisma, atraíram muitas figuras que foram importantes depois no rock'n'roll, como por exemplo Mick Jagger e Freddie Mercury, e também fora da cena do rock, como por exemplo Madonna e Michael Jackson. O seu legado, ele é assim, inestimável. Isso porque o Elvis transcendia o mundo da música, ele era uma figura pop muito importante, ele mudou a forma como as pessoas gravavam, como as pessoas se vestiam, até a política mudou por conta do Elvis. Mas ele também é um grande exemplo de como a fama cobra um preço alto. Por conta da pressão que ele sofria por ser uma figura muito importante, ele acabou sofrendo muito com problemas de saúde mental, principalmente, que acarretaram problemas de saúde física por conta do uso de remédios, enfim, todas as outras coisas que ele fazia pra tentar fugir um pouco daquele mundo louco que ele vivia. Então a sua morte nos ensinou que nem tudo que reluz é ouro, que a fama tem um preço muito caro e que se a pessoa não estiver muito bem preparada, ela vai cobrar o seu preço lá na frente. Por conta disso tudo, dessa lição que ele nos deixou, mas também muito mais por conta do seu talento, da sua forma de fazer as coisas, do seu carisma, da sua voz, das suas músicas, da sua dança, do seu rebolado, enfim, de tudo isso, a gente não pode encerrar esse vídeo de uma outra forma que não seja fazendo uma reverência. Afinal, Elvis Presley é o rei. E aí, se curtiu conhecer um pouco mais sobre a história do Elvis Presley, comenta aqui embaixo o que você achou e comenta qual o próximo artista do mês você quer ver a gente falando aqui no Turn It Up. Lembra de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra ser notificado todas as vezes que a gente for lançar um vídeo novo. Valeu pra ter acompanhado o vídeo até aqui, eu sou o Muri e até a próxima.